Olá, educadoras! Olá, educadores! Sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma Programação Acadêmica da 9ª Semana Rede Pedagógica. Olá, Márcia! Olá, Heloisa Santos 919! Olá, Raíssa Rodrigues Faustini! Olá, pessoal! Silva.fabriciana.claudete1975! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Willem Breman, doutor em Educação, um dos maiores escritores de literatura infantil na atualidade. E o minicurso de hoje é Literatura e Acolhimento. Gente, o poder das histórias, o poder do livro para fazer essa aproximação, para trazer a criança para o centro do processo de aprendizagem. Vamos introduzir o Willem Breman daqui a pouquinho, ele está chegando já. E vamos começar esse bate-papo acadêmico aqui. Gente, olha, quem não está inscrito ou inscrita ainda, basta ir em www.redepedagógica.com.br Olá, Daniela e Secato! Quer um pouquinho de água? Gente, olha, eu mostrei aqui, no comecinho, dois livros que estão para sorteio. Isso mesmo, sorteio aqui entre os participantes, olha só, da nona semana na rede pedagógica. E são livros autografados pelo Willem Breman. Olha só que especial, gente! Olha só, autografados. Este primeiro aqui, o livro, Gabriel. E aqui, ó, Gabriel já para o banheiro. As crianças adoram. E quem ganhar o sorteio, além de ganhar o livro autografado, vai ganhar bilhetinho meu e da Érica. Vamos mandar uma mensagem carinhosa para os ganhadores, tá? Para participar, é só ir em www.redepedagógica.com.br Barra sorteios. Ou localizar o post oficial do sorteio aí no feed do Instagram. Tudo bem? Abraço aí para São Luís do Maranhão e para Maraíza, que é de lá. Kátia Cristi. Grande abraço para você. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver se eu já encontro aqui o Willem, gente. Não está aqui ainda. Daqui a pouquinho, ele vai estar conosco nesta transmissão. Olha só, Arlete Santos 78. Rosana Oliveira.3684 Gente, olha, muita gente entrando para participar desta programação, que hoje está se encerrando, gente. A parte ao vivo da 9ª Semana Rede Pedagógica acaba hoje. Depois vão entrar textos, estudos, alguns fóruns. E daqui a pouco, no dia 15 de fevereiro, melhor dizendo, vão estar disponíveis os certificados. A grande vantagem, gente, de ter esse prazo de 3 semanas para completar a formação, é que no seu certificado vai constar esse prazo, não é? Então, 120 horas de curso, não é mais ou menos 40 horas por semana, é razoável. Tá joia? Bem legal. Olha só, eu sou de Ipirá, Bahia. Essa é a mensagem de Dilma Underline Pro. Seja muito bem-vinda, Dilma. E grande abraço para todos os seguidores, todos os educadores, todos os estudantes da Bahia. Gente, deixa eu ver se eu encontro aqui o Ilan. Ainda não o tinha encontrado. Ainda não. Eu vou até pedir à produção para entrar em contato com o Ilan, porque ele é sempre muito pontual. Ele chega na live até antes da gente, né, gente? E daqui a pouquinho, então, ele vai estar aqui participando com você. E eu também mostrei aqui para vocês, não é? Esta apresentação, gente. Olha, aqui tem os livros que serão mencionados para o Ilan, pelo Ilan nessa live. E tem também um roteiro com os assuntos que serão discutidos. Vou até dar um pequeno spoiler aqui, já mostrar um dos livros que vão ser abordados aqui pelo Ilan Breman. Olha só, Seissa Aracaju, parece. Passou rápido demais aqui a mensagem. Abraço aqui para a Geise Underline Maria Underline Oliveira. Gente, olha, tem gente do Brasil inteiro, tem gente de outros lugares do mundo, gente do Japão, né, gente do Irã, gente da Turquia, da Argentina. Muita gente bacana, muita gente interessada em se aprofundar em temas educacionais. Nós tivemos aqui, gente, às 16 horas, uma live aula adicional com a professora Edeil Cibuzar, né, que falou direto de Portugal. E com muitas dicas, com muitas informações, ela fez um panorama muito bacana da teoria de Bigotsky. Muito bacana, tá? O minicurso foi acolhimento e inclusão. Quem perdeu pode recuperar esse conteúdo depois. Vai ser bem bacana, não é? Recuperar tem um texto de Bigotsky, muito bacana. Gente, o Ilan já chegou, já estou introduzindo o Ilan aqui nessa live para começarmos este bate-papo acadêmico. Seja bem-vindo, Ilan. Tudo bem? Boa noite, Divaldo. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Ilan. Eu mostrei aqui dois livros que nós estamos sorteando. Inclusive, uma das regras é seguir Ilan.Breman. Olha só, um é esse aqui, o Gabriel. E o outro é Gabriel já para o banho. Ilan, você pode dar uma palavrinha aqui sobre esses dois livros que vêm para o ganhador com uma inestimável... Com um inestimável autógrafo do escritor Ilan Breman. Muito bom. Boa noite a todo mundo. Esses dois livros são livros inspirados nas minhas duas filhas, quando elas eram pequenas. Agora elas são grandes, estão adolescentes já. Uma vai completar 18 anos semana que vem, outra tem 15 anos. Mas elas estão, a gente pode falar, eternizadas nos livros que eu fiz da infância delas. Então, o Gabriel é inspirado, mesmo que seja um nome masculino, é inspirado nas aventuras com as minhas filhas. E aí vocês guardem, quem ganhar o livro, guarde o autógrafo, que vai saber quanto vai valer isso depois, né, Divaldo? É um autógrafo. Você sabia, Divaldo, que tem um autor chamado Melville? O Melville foi um autor que escreveu o famoso Moby Dickin. Moby Dickin. Que é da baleia, história da baleia e tudo mais, né? E que é uma história muito famosa, Moby Dickin. Quem nunca leu, nunca viu um filme, ouviu falar disso, né? Moby Dickin, né? Esse é um nome muito forte. E o Melville, que era um escritor americano, ele morreu na miséria, morreu com um milhão de problemas de saúde e com bebida e tudo mais. Ele vendeu 300 exemplares do livro dele antes de morrer, da baleia, do Moby Dickin. E depois ficou, os anos passaram e virou um sucesso absoluto o livro, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer com o livro. Isso que é o bonito da literatura. Uma pena que ele não conseguiu viver isso, né? Mas o livro dele, a memória dele, até hoje são feitos filmes. Mas o livro não para de vender. É um best-seller já há décadas e décadas. Então, eu não sei o que vai acontecer com o Gabriel aí que vocês vão ganhar. Mas quem guardar o livro com autógrafos, guarde com carinho, que a gente nunca sabe. Mas só vai ganhar o livro quem me seguir, né? Que ele falou, vocês entenderam, né? Quem me seguir no Instagram, no arroba ilan.brenman, que vai ganhar o livro. Quem não for me seguir, nem adianta concorrer, porque não vai ganhar. E são livros bem bacanas. E falando de história, Edivaldo, eu posso começar nosso bate-papo com a história? Pode sim. Inclusive, nós temos aqui uma apresentação com todos os livros que você indicou no roteiro para mostrar para as pessoas que estão participando. Olha, quem não baixou, depois pode entrar na plataforma e fazer um download desta apresentação bem bacana nos livros. Eu vou mostrando aqui enquanto o Willian se organiza e outros livros que o Willian tem, que são maravilhosos. A Rede Pedagógica recomenda muito. Uma literatura muito qualificada, de muita sensibilidade. Vale muito a pena, viu, gente? Chegando numa livraria, tem um monte de livro. Outro dia eu fui na livraria Travessa, no Barra Shopping, eu tinha tanto livro. Às vezes os pais ficam pensando, mas qual que eu vou comprar para os meus filhos? Se for um livro do Willian Bremen, pode comprar tranquilo, porque são todos livros de muita qualidade. Olá, pessoal. Obrigado, Edivaldo. E tem, gente, o ano letivo vai começar. Por favor, adotem os livros aí, porque é importante para os autores. A gente sempre fala, né, assim, a nossa profissão é uma profissão muito... Ela é muito bonita, sabe, Edivaldo? Eu gosto muito de fazer livro. Até vou mostrar umas novidades aqui em primeira mão para vocês. Livros novos que chegaram e tudo mais. E é uma profissão muito bonita, assim, muito bonita. Você trabalha com infância, trabalha com cultura, trabalha com estímulo da imaginação, com estímulo do mundo cognitivo, com sonho. É um trabalho realmente demais, né? Só que, ao mesmo tempo, é um trabalho que a gente precisa viver dele, né? A gente fala muito sobre isso, sobre os autores, né? Então, as pessoas, às vezes, elas perguntam assim, mas o que você faz da sua vida? Eu falo, eu escrevo livros. As pessoas falam, só isso? Quer dizer assim, cara, como assim? E tem essa ideia, né? Assim, como assim, só isso? Não, é minha profissão. Então, quando a gente fala do... Quando você faz essa bela divulgação, eu te agradeço bastante dos livros. E quando eu falo assim, olha, pessoal, quem trabalha em escola, vê os livros, faz adoção de livros. É porque a gente vive disso. E quanto mais a gente puder viver disso, mais a gente vai poder fazer livros mais bonitos, mais lindos, mais maravilhosos. É a arte, né? Como o cara que toca música, né? Ele precisa viver da arte dele. Ele toca música porque ele gosta, mas não precisa comer, precisa pagar as contas, precisa ter tranquilidade para poder fazer mais músicas bonitas, mais esculturas bonitas, mais filmes bonitos. A arte tem isso, né? Então, às vezes, você tem uma noção da arte como sendo algo assim... Ah, não, tu dá magia, né? Não, gente. É uma coisa assim. A gente trabalha de uma forma muito séria e quer que isso se dissemine. E no Brasil, ainda a gente luta muito com isso. Lá fora, existe já essa relação... Não, o cara é escritor, né? O cara é escritor. Então, você tem que... Você tem a relação, né? Se ele vai receber o dinheiro dele, vai fazer, vai vender e tudo mais. Aqui no Brasil, ainda um pouquinho... Ainda tem muita coisa para a gente fazer em relação a isso, né? Para a gente poder ainda profissionalizar mais a nossa profissão. Principalmente, as pessoas que trabalham com livro infantil e com criança, né? Para a gente poder, de novo, viver com dignidade e poder fazer livros cada vez mais bonitos. E falando de livros cada vez mais bonitos, histórias... Quando vocês me convidaram para encerrar a semana pedagógica... Na próxima, eu quero abrir a semana, hein? Olha lá. Com certeza. Sem chão para abrir, né? Com as últimas eleições. Eu quero abrir. É uma questão de equilíbrio cósmico, Edivaldo. Por favor. Já avisa a Érica. Aqui eu não vou... Agora eu quero abrir, não encerrar. A gente faz esse equilíbrio, hein? Quando eu fui convidado para encerrar a semana pedagógica, e o tema era acolhimento... Gente, que tema bonito! Eu não sei quem escolheu o tema, mas é um tema... Parabéns pelo tema. É um tema muito bonito, essa palavra acolhimento, né? Que palavra bonita a gente precisa do acolhimento hoje em dia. E você falar de literatura e acolhimento, Edivaldo, é uma... Edivaldo, é luva com a mão. Então, né? Porque literatura é acolhimento. História é acolhimento. O ser humano ama histórias. Precisa de histórias. A gente está o dia inteiro procurando histórias. Onde? No Instagram. O que você está fazendo no Instagram o dia inteiro? Vendo as pessoas lá, né? As fofocas alheias. A gente está... O que é fofoca alheia? É histórias. Você está o dia inteiro no Twitter, no Instagram, no YouTube, fazendo o quê? História. Você quer saber a história do Big Brother? Você quer saber a história do artista que você segue? Você quer saber a história da sua prima que fica lá olhando o que ela está fazendo na vida? História. Você quer saber a história das pessoas. O que você fica fazendo vendo filme, streaming, no Netflix, Netflix ou na TV? Você está lá vendo o quê? Procurando histórias. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente procura histórias o tempo inteiro. Então, e por quê? Porque as histórias acolhem. As histórias nos recebem. Nos abraçam. As histórias dialogam com a gente. As palavras têm uma relação fundamental na nossa vida. E as palavras que contam histórias, muito mais. Então, eu vou contar uma história muito acolhedora, que é uma história sobre professores. Já que a gente está falando com professores e professoras, aí que você falou, do mundo inteiro. Então, e do Brasil todo. Então, assim, eu vou... Ilan, você... Que é bom, mas fechar o cu... Tá bom? O pessoal da... Vocês gostam que eu fecho o cu, mas eu quero abrir. O próximo eu não vou aceitar fechar o abrir. É uma questão mística. Não, é uma questão mística. Está até desequilibrado. Deixa eu fazer o interesse. Então, vamos para a história. O que é tipo... Oi, Ilan. Fala, fala. Falar de pessoas de outros países, né? A Yaren, lá da Turquia, mandou um olá aí para a gente. Mande um alô lá para ela também, por favor. Olha, como ela chama? Yaren. Yaren, vou te contar uma coisa maravilhosa. Que eu acho que não contei para ninguém ainda, Yaren. Para ninguém. Que eu vou lançar um livro esse ano na Turquia, em turco. Então, você vai poder me ler, se você lê em turco. Eu não sei se você lê em turco. Mas eu vou lançar um livro. O livro que eu vou lançar lá, em português, chama A Menina Furacão e o Menino Esponja. Ele vai ser lançado em turco. Esse ano vai sair a publicação. Então, depois, você acompanhe, por favor. E me conte se você gostou do livro. Esse livro já está traduzido em algumas línguas. Mas em turco vai ser colocado. Edivaldo, posso te pedir um favor? Assim, de três, quatro minutos. Que é tirar os comentários, só para eu poder contar a história. E depois a gente volta os comentários. Para eu poder conseguir me enxergar. Ah, é maravilha. Aí, as pessoas conseguem me enxergar melhor. Eu conto a história e depois a gente volta os comentários. Então, vamos lá para a história que eu queria começar Com essa história de acolhimento. Que tem a ver com tudo. As coisas que a gente vai comentar aqui. Que é o seguinte. Essa história é uma história que eu encontrei Há muitos anos. Muitos anos. Localizada num país, na Europa, chamado Polônia. Polônia. E eu fiquei encantado com essa história. E essa história, ela vai ser encontrada em vários países também. Não só na Polônia. Mas a minha versão, uma versão polonesa. Com o meu toque, né? Com a minha criação. Com a minha... E é um livro lindo que o Edivaldo mostrou. Depois ele pode mostrar de novo. Quando eu terminar, ele mostra de novo o livro. Essa história, ela conta sobre um professor. Lá na Polônia. E esse professor... Olha que interessante, pessoal. Ele tinha um dom. Muito especial. E qual era esse dom? As pessoas se aproximavam desse professor na rua e perguntavam sobre a vida, sobre problemas de saúde, problemas financeiros, problemas amorosos. Isso é um monte de pessoas que perguntavam para os amorosos. E o professor, em vez de dar algum conselho, ele contava uma história para a pessoa. Contava uma história. E era algo impressionante. A história sempre encaixava com a questão que a pessoa trazia. E a pessoa se sentia muito acolhida. Muito acolhida. Ele sempre acertava no algo. Era impressionante. E esse professor, sendo professor, como vocês, tinha uma sala de aula de alunos de 10, 11 anos. E um dia, ele estava na sala de aula. Antes de começar a sua aula, um aluno do fundo, ele amava os alunos do fundão. Amava. O Rubem Alves dizia que a turma do fundão é que ia dar emprego para a turma da frente no futuro. De tão criativos que eles eram. E o menino do fundão, que era todo assim, quieto, levantou a mão e disse Professor, professor! Que foi aluno. Ele tem uma pergunta. Quero fazer uma pergunta. Faça. Professor, como você consegue? Como eu consigo o quê? As pessoas aproximam, se aproximam do senhor. Fazem perguntas sobre a sua vida, sobre problemas financeiros, amorosos. Eu já vi isso várias vezes na rua, professor. E você sempre consegue contar uma história para a pessoa que acerta no alvo, o que é certinho. Como você consegue? O professor mexeu na sua barba longa e respondeu Isso me lembra uma história. Que história, professor? Uma história de um menino que, quando começou a crescer, tinha um sonho. O sonho dele era ser o melhor arqueiro do mundo. arco e flecha. E para isso, ele era muito disciplinado, estudou muito, praticou muito. Leu sobre física, matemática, para pensar sobre o vento, a curvatura da madeira. Estudou a madeira do que era feito o arco. Praticava, estudava. Quando se tornou jovem, entrou na melhor escola de arco e flecha da Polônia. e treinou, treinou, estudou, estudou. E para completar toda essa criação, essa educação, para ser o melhor arqueiro do mundo, ele disse, agora eu preciso competir. Porque com a competição, a gente também melhora. Então, ele pegou seu arco, suas flechas, e foi competir em uma cidade chamada Lublin. Existe essa cidade na Polônia. E quando ele se aproximou dessa cidade, em Lublin, para competir, tinha lá um dia, um horário para competir, ele ficou chocado. Pessoal, chocado. Por quê? Porque ele viu um cercado de madeira de uns 100 metros de comprimento. E esse cercado tinha dezenas de alvos pintados. Dezenas de alvos pintados. E quando ele se aproximou, ele olhou para cada alvo e viu que na pontuação máxima, lá no centro, tinha uma marquinha de flecha. Ou seja, alguém tinha atirado mais de 100 vezes naqueles alvos, que eram mais de 100 alvos, e acertado 100 vezes na pontuação máxima. Um gênio. E aí o jovem falou, em voz alta, estava consternado, quem foi capaz de tamanha perfeição? Nem eu. Eu, que me acho o grande arqueiro, seria capaz de tamanha perfeição. Ele, então, escuta de repente. Moço? 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 Ele anda para o lado e veio um menininho, pequenininho, tinha uns 10 anos. O que foi, menino? Fui eu. Foi você? Mentiroso? Como assim foi você? Isso é impossível? Fala a verdade, menino. Quem foi? Cadê seus pais? Moço? Estou falando que fui eu. Deixa eu contar como eu fiz. Fala logo. Moço? É muito fácil. Primeiro, eu atirei as flechas. Depois, eu pentei os alvos em volta de cada marquinha. Os alunos riram, como vocês, provavelmente, atrás das telas. E o professor que contou essa história, concluiu para a pergunta do bagunceiro do fundão e disse, eu sou um pouco como arqueiro e como esse menino. Eu estudei muitas histórias. Li muitas histórias. Escrevi muitas histórias. Eu pratiquei muito e continuo praticando, contando muitas histórias. Lendo muitas histórias. Então, as pessoas se aproximam de mim. Me falam dos seus problemas, me fazem perguntas sobre tudo que é assunto. E eu apenas pinto uma história em volta de cada um. E terminou a história cujo nome, agora o Edivaldo pode mostrar, do livro, é O Alvo. Que é uma história lindíssima. E o livro é muito bonito, porque esse livro que o Edivaldo vai mostrar, ele tem um buraco no meio. O Alvo, que é da editora moderna. Editora moderna. O livro físico, ele tem um buraco que passa o livro inteiro, como se fosse uma flecha. O projeto gráfico é lindíssimo. O Alvo, anotem aí, printem o Alvo, da editora moderna. Muito bacana. Espero que tenham anotado, que é bem legal essa história. Então, pessoal, essa história eu separei aqui no roteiro que estou lendo aqui do lado, porque é uma história mesmo de acolhimento. E eu queria contar como foi, para vocês sentirem como que é isso, como que foi a minha experiência com as histórias, como que elas me acolheram, mudaram a minha vida. Porque contando como foi para mim, pode ajudar vocês a entenderem o papel que vocês têm na vida das crianças. se vocês querem acolher uma criança é oferecer palavras que fazem sentido. É oferecer uma narrativa que abraça essa criança. E a narrativa que abraça, às vezes, não precisa ser uma narrativa light, porque a gente, acho que não tem que confundir narrativa, quando falo abraçar a criança, uma narrativa que acolha, não precisa ser necessariamente uma narrativa que não tenha atenção. Muito pelo contrário, às vezes, uma narrativa de aventura, de suspense, é muito acolhedora também. porque ela dialoga com a criança. Às vezes, ela tira a criança do silêncio. Eu já tive muitas vivências muito fortes na minha vida em relação à educação e às histórias, de tirar o silêncio da criança através de uma história. E a história, ela vai, ela se conecta com o aluno e esse aluno, de repente, está falando coisas para você ou está fazendo um desenho que fala muito para você. Os desenhos falam muito, vocês sabem, né? Desenho de criança não é assim. Não é... Outro dia, eu fiquei super, super chateado. Antes de... Eu segui aqui o meu conteúdo que eu estava aqui, mas eu quero contar às pessoas, eu fiquei super chateado porque tem uma pessoa conhecida minha e que ela tem um filho que está em uma escola pública aqui em São Paulo e o menino tem sete, oito anos e ele desenha muito bem. Desenha muito bem. E a professora ficou chateadíssima com o menino porque os desenhos eram desenhos de luta, de aventura. Só que o menino desenha tão bem e aquele desenho de luta e de aventura ele está pondo para fora tudo aquilo no desenho. Não tem coisa melhor, não pode ficar chateado, não pode proibir aquele... Ao contrário, se você cortar a chance dela desenhar aventura, luta no desenho, ela vai fazer isso aonde? Na realidade, que é bem pior. Pensa aqui comigo, gente. Se você não deixar a criança fazer uma caveira num desenho, ela vai fazer isso na verdade. é função do desenho e da arte transformar esses sentimentos. Isso é acolhimento. Sentimentos que nos incomodam numa forma de alívio numa história. Então, esse menino... A mãe me mostrou desenhos maravilhosos. E eu falei pra ele, se você quiser, eu vou lá falar com essa professora. Eu vou lá falar com ela. Ela falou, não, deixa que eu vou falar porque isso me passou muitos argumentos. Eu dei os argumentos pra essa pessoa que eu conheço, ela foi lá e resolveu a questão. Deixa o menino pela... Além de ser um grande talento, pelo amor de Deus, não proíbam desenhos da criança, pelo amor de Deus. Tem que entender um pouco o que está por trás de cada desenho. As histórias provocam isso, as narrativas provocam isso, os filmes provocam. Mas eu queria contar a minha relação com as histórias, como que elas foram, elas mudaram a minha vida e como que houve um acolhimento muito grande em relação a isso da parte das crianças. Então, eu, pessoal, eu sou de formação, me formei como psicólogo. Eu sou psicólogo de formação. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado em São Paulo, na USP, estudando literatura e tudo mais. Quando eu estava na faculdade, no primeiro ano, eu, na minha cabeça, eu ia ser psicólogo, eu ia atender na clínica. Atendi depois um pouquinho, mas assim, na minha cabeça, ia ser isso o meu futuro. Alguém que trabalhava numa clínica, que ia atender, ia ser um terapeuta e tudo mais. E até fazia isso bem. Acho que eu fazia isso bem. Mas, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, minha vida inteira mudou. por causa das histórias. Mudou de ponta cabeça. Toda a minha jornada se transformou por causa de um relato que eu vou fazer para vocês agora e que tem a ver com a nossa conversa de literatura e acolhimento. Eu entrei num projeto de educação para trabalhar, para ganhar meu primeiro salário CLT, com 18 anos. Primeira carteira assinada, com 18 anos. Já tinha feito coisas antes, mas era uma coisa mais pontual. Mas, assim, de carteira assinada foi meu primeiro emprego. E aí, quando eu fui entrar nessa escola, nesse espaço educativo, eu nunca imaginei em trabalhar com escola ou trabalhar com criança. Eu queria ser psicólogo. Eu achava que trabalhar com criança ia me dar experiência na área de psicologia. Não tinha relação nenhuma com a questão da infância, com a teoria da infância. Nada. Eu era um estudante de psicologia, precisava de dinheiro para pagar as contas e tudo mais. E no primeiro dia de trabalho, no primeiro dia de trabalho, a professora falou assim para mim, passou a manhã inteira comigo há meio período, me apresentou para as crianças de três, quatro, cinco anos, falou quem eu era, que eu ia ser estagiário, que ia trabalhar com ela a partir daquele dia e tudo mais. Acompanhei morrendo de medo, porque nunca tinha feito nada, não sabia nem o que fazer. Estava só observando. E chegou a hora do recreio. A famosa hora do recreio. Gente, o recreio, o recreio, a palavra recreio vem do latim. Significa recriar, ressuscitar, reanimar. O recreio é fundamental na vida das crianças e na nossa vida também. A pausa. Recreio de 15 minutos. O que acontecia na nossa infância? Tudo. A vida inteira acontecia nos 15 minutos. Né, Edivaldo? Era briga, era paquera, era comer pastel gorduroso, era tudo que acontecia nesses 15 minutos. Era o momento da gente poder ter o alívio da sala de aula e depois voltar a recarregar as baterias. Então, recreio é uma coisa super importante. Então, no recreio dessa escola que eu tava, a professora falou o seguinte pra mim. Gente, pensem. Ilan, há mais de 30 anos, né, lá atrás, cabeludo. Imagina a cena, cabeludo, cheio de cabelo. Isso eu tenho saudade, Edivaldo. Por isso que você coloca esse chapéu pra esconder a sua careca também, né? Eu sei que você faz isso, né? Então, assim, cabeludo, 18 anos, ela fala assim pra mim, a professora, no primeiro dia de trabalho, fala assim, ó, Ilan, eu vou tomar um café aqui nessa sala e você fica com as crianças no recreio, aqui nesse pátio. Falei, o quê? Você tá? Você tá? Não. Falei, não. A reação foi essa mesmo, né? Falei, não, mas o que que eu faço? Falei pra ela, professora, é meu primeiro dia de trabalho, eu nunca trabalhei com criança na vida, eu não sei nem o que fazer. Você vai fazer nada, você vai só olhar. Se acontecer qualquer coisa, você olha pro lado, que era uma sala aberta, realmente, eu tava olhando ela, ela não foi embora. Você me chama, eu vou estar lá. Eu falei, tá bom, que Deus me ajude. Aí ela foi tomar café e eu fiquei olhando as crianças correndo, umas 30, 40 crianças correndo de cá pra lá, de 4, 5, se pendurando e rezando. Fiz um mantra, uma reza muito profunda. Deus Todo-Poderoso, por favor, que nenhuma criança se aproxime de mim, porque eu não vou saber o que falar, nem o que fazer. Me deixe aqui quietinho, só observando. E eu comecei a ficar com medo que alguma coisa acontecesse. E parece que criança sente o medo do adulto, os hormônios. Três meninas se aproximaram. Três meninas se aproximaram. Uma colocou o corpinho pra frente e falou, Ilan, falei, meu Deus, e eles falam ainda, falei, meu Deus, o que eles querem comigo? Falei, o que foi? Tava assim, por dentro, eu morrendo de medo. Falei, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Falei assim, Falei, o que foi? Imagina assim, eu cabeludo, jovem, com a pele bonita, agora tô em todo lugar. O que foi? Você pode contar uma história pra gente? Gente, olha essa cena. Imagina assim, você pode contar uma história pra gente? Quer dizer, eu tinha 18 anos, sou de psicologia. Tava naquele momento, e a menina me pede uma história. Aquilo mudou minha vida. Aí eu falei pra ela assim, e falei a verdade. Eu fui muito sincero. A palavra sincero, ela vem do latim, galera. Sincero, do latim, significa sem cera. Então, uma pessoa que é sincero, não tem cera. Uma pessoa verdadeira. Coisa que o pessoal lá do congresso não tem. Não tem ninguém sincero lá, né? Tá todo mundo cheio de cera, camadas de cera, né? Então, o sincero é você tira a cera. Eu fui muito sincero com a menina. Falei, eu não sei contar história. Nunca tinha contado história na minha vida. Eu era leitor de livro infantil? Não. Eu era leitor de livro de jovem, de adulto. Eu li, assim, consegui ler. Mas, com essa história de criança, porque eu li quando era criança. Era isso, normal. Eu falei, eu não sei, eu não sei. Tipo, pelo amor de Deus, o que você quer de mim? Vai embora. Aí a menina, ainda bem, Edivaldo, graças a Deus, a menina não desistiu de mim. Olha que acolhimento bonito. Ela não desistiu de mim. Ela falou, mas Ilan, criança de quatro anos, mas Ilan, conta uma história pra gente. Aí eu repeti pra ela. Falei, eu te juro, eu te juro, por isso, eu te juro, eu não sei contar história. Aí ela olhou pra mim e falou uma frase que mudou a minha vida. Uma frase que se não fosse essa frase, eu não estaria hoje fazendo essa live com vocês e nem a próxima na abertura que eu vou fazer. Ela falou assim pra mim, se você não sabe, inventa. Cara, foi um raio na minha cabeça, uma epifania. A palavra epifania é quando vem uma descoberta. Quando você escuta essa palavra, epifania, alguém que teve uma luz, uma descoberta, um eureka, uau. Aliás, eureka tem a ver com também uma palavra do grego que significa encontrei, achei, que tem o Arquimedes. O Arquimedes foi um grande matemático e também um cara que trabalha com geometria, um gênio. Ele descobriu um problema que ele teve com uma coroa de um rei, uma história maravilhosa. Ele estava numa banheira, aí na banheira, nu, todo peladão, ele descobriu o problema dele, que tinha lá uma solução pra fazer e ele saiu todo peladão correndo pelas ruas, de Siracusa, falando, imagina um velhão todo pelado com as pelancas pra fora gritando, eureka, eureka, que era exatamente isso, né? Eu descobri, isso é uma epifania. Eu tive o meu eureka, a minha eureka. Então, quando ela falou, se você não sabe, inventa, não sei o que aconteceu, mas caiu uma história na minha cabeça. Uma história inventada, nova, completamente nova. Não histórias da Chapeuzinho Vermelho, que eu já conhecia, como todo mundo, não. Uma história da minha cabeça. Aí eu falei, senta, senta que eu vou contar. As três meninas sentaram e eu comecei a contar a história bem lentamente. Depois foi aumentando o ritmo. Foi a primeira vez, estava experimentando, aquilo é tudo novo pra mim. Depois de cinco minutos eu contando aquela história, eu pisquei o olho, abri, e no lugar de três meninas, tinham seis crianças. Não mais três. O milagre da multiplicação. Eu fui contando as histórias, fui contando, contando, e as crianças foram se aproximando do recreio inteiro. De repente, as quarenta crianças, que eu estava morrendo de medo, estavam sentadas na minha frente, em silêncio absoluto. Imagina a cena, moleque de 18 anos, cabeludo, alpargatas, tiarinha, que usava uma tiarinha, aquela coisa. Quarenta crianças hipnotizadas. Eu terminei aquele momento. Elas foram continuar a brincar. E eu fiz algumas perguntas que mudaram a minha vida. Com 18 anos. Eu me perguntei, o que são as histórias? Eu me perguntei, o que eu acabei de fazer? Por que eu gostei de contar? Porque eu gostei. Cara, por que elas gostaram de ouvir? Aonde tem mais histórias na minha cabeça? Aonde tem mais histórias fora da minha cabeça? Cadê as histórias? Onde elas estão? Onde vou procurá-las? E comecei uma jornada, a partir daquele momento, à procura dessas narrativas, dessas histórias. e a história que eu contei, eu publiquei ela. Ela está numa nova versão que ele também tem, o Edvaldo mostrou também, está numa nova versão agora da Moderna. Então, se vocês querem saber qual é essa história que durante anos eu contei ela, a primeira história da minha vida. Hoje eu tenho 80 livros publicados. Mais de 80. Mas essa é a primeira de ficção que eu inventei. Eu tenho dois outros livros que eu fiz antes dessa que eram recontos antigos que eu tinha escrito. E essa de invenção é a primeira. É a primeira. que chama O Pó do Crescimento. Você fez o xerox do Pó do Crescimento? Esse aqui. Olha lá. Então, se vocês quiserem descobrir que história é essa que hipnotizou as crianças, que foi a primeira história que eu contei e que me acolheu e acolheu o outro, vocês vão ter que descobrir comprando O Pó do Crescimento da Editora Moderna. É uma história linda. Eu amo essa história. E depois eu fui percebendo de quantos elementos eu fui colocando nela da minha própria vida. Que depois eu saquei isso anos depois. Anos depois que é bem interessante. Eu coloquei aqui uma coisa que acho que é muito importante. Quando eu falo sobre literatura e acolhimento, as pessoas pensam muito em escola, sabe, Edivaldo? Então, que acham que tudo está ligado ao mundo da escola. Que as histórias elas estão aprisionadas no mundo da escola. Isso não é verdade. E não deveria ser verdade. E vocês deveriam começar a estimular as crianças a levarem as histórias fora da escola. A história, ela não pertence somente à escola. Ela pertence ao mundo. Pertence à casa, às famílias. Você poder fazer uma ponte entre as histórias da escola com as famílias é muito acolhimento. Eu tive uma experiência muito forte em histórias em hospitais, por exemplo. Então, quem tem pessoas hospitalizadas e que estão conscientes, que tem uma... Mesmo que não estejam conscientes também, que eu posso até contar isso pra vocês, sobre os que não estão conscientes, né? Mas que vocês têm histórias que... Você tem gente que está ligado ao mundo do hospital, vocês não têm noção da importância das histórias fora da escola. Eu trabalhei tantos anos em hospitais, mas tantos anos em hospitais públicos, contando histórias, lendo histórias, e tenho... Eu tenho experiências lindíssimas, lindíssimas pra contar pra vocês em relação a como as histórias são acolhedoras no mundo hospitalar, por exemplo, ou no mundo familiar. Vocês sabiam que fizeram uma pesquisa, Edivaldo? Olha que interessante isso, Edivaldo, essa pesquisa. Olha só que interessante que eu vou contar aqui pra vocês. Fizeram uma pesquisa há alguns anos no norte do Brasil, um instituto que se chama Alfa e Beto, eles quiseram ver o impacto do mundo das histórias nas famílias, não na escola. Então, famílias que não eram leitoras, introduzir os livros, ensinar os pais a mediarem leitura, ou seja, a contarem histórias, e fizeram uma pesquisa entre famílias como eram essas famílias antes, como eram essas famílias durante o processo, desculpa, e depois do processo. E também fizeram um grupo controle. Grupo controle é deixar as famílias, aquelas que nunca tiveram histórias, e ver o que acontece. Passaram meses pesquisando. E o que que descobriram? Algo que eu já sabia, porque eu trabalho com isso há muitos anos, mas é muito legal ver pesquisas que reafirmam isso, reafirmam isso. que famílias que não eram não eram não eram leitoras, famílias que começaram a ler histórias lá no norte, acho que foi não me engano em Rondônia, é, acho que foi Porto Velho, eu não consigo lembrar muito bem, mas depois dá pra pegar no Google, vocês vão ver isso. Essas famílias que começaram a ler histórias, o índice de violência doméstica desabou. Vou repetir. As famílias que eram famílias pobres, que começaram a ler histórias pros seus filhos, o índice de violência doméstica, ou seja, das crianças apanharem ou do casal se bater, diminuiu muito. O índice de melhora na escola dessas crianças em relação ao grupo controle que não teve isso, foi espantoso, o interesse pelo conhecimento, o interesse pela sala de aula, o interesse pelo livro. E os pais não estavam lá lendo livros didáticos, eram livros de histórias como eu estou contando para vocês aqui do Alvo, ou como lhe mostrou o Edivaldo do Gabriel, ou outros livros que depois eu posso mostrar para vocês, e tudo mais. Vocês têm noção do que eu acabei de falar? De como que histórias na casa das crianças ajudou a diminuir a violência doméstica. por que eu falei para vocês que eu já sabia disso? Porque eu trabalho com isso há muitos anos, e é uma coisa que isso era previsível. Por quê? Porque a violência muitas vezes está ligada, muitas vezes, tem várias causas, mas uma das causas da violência é falta de repertório verbal, é falta de palavras. Quando nós não temos palavras, vamos para a ação, vamos para a violência. As minhas filhas, quando eram pequenas, aconteceu uma coisa muito curiosa, que deve ter acontecido com muita gente, não sei se com os filhos do Edivaldo também, mas aconteceu com as minhas, elas chegaram em casa quando eram pequenas com mordidas, com mordidas. É uma coisa comum de acontecer, as duas chegaram em momentos diferentes, as duas foram mordidas em anos diferentes, e nos dois casos aconteceram coisas interessantes em relações, porque eu como pai, eu não sou psicólogo das minhas filhas, eu não sou, para as minhas filhas, eu sou pai, então eu fiquei bravo, eu fiquei super bravo, claro, sou o pai delas, elas chegam com uma baita coisa roxa nas costas, fica muito bravo. Aí você vai lá falar com a escola, e quando eu fui falar com a coordenadora muito bacana da escola delas, ela me falou assim, Ilan, nos dois casos foi parecido, sabe quem mordeu as suas filhas? Eu falei, não, cara, sabe quem foi esse selvagem que mordeu as minhas filhas, esse canibal? Aí a coordenadora, ela riu, aí a gente foi lá da turma, era a criança mais imatura da turma, que menos falava, que menos falava. Ou seja, o que a coordenadora me ensinou? E eu sempre repito isso depois, eu falo assim, quanto menos maturidade a criança tem, menos repertório verbal ela tem, forma de se expressar, mais ela vai usar o corpo e a violência também, a agressividade. Por exemplo, por exemplo, o que acontece? a criança, a criança, ela não, ela morde, ela mordeu a minha filha querendo dizer pra ela, eu te amo, eu te odeio, passa a bola, vem brincar. É uma forma de comunicação, porque ela não contém palavras. E a coordenadora falou assim pra mim, quando esse menino começar a aprender a falar melhor, a ter mais repertório, isso vai parar. E nos dois casos aconteceu a mesma coisa, o menino começou a ter mais repertório e parou de morder. Então, muitas sociedades hoje em dia estão se mordendo e a gente também por falta de repertório. E é por isso que isso tem a ver com a baixa da violência doméstica. Quanto mais repertório, mais palavras, então você não precisa, não vai te faltar palavra, quando falta palavra você vai lá bater, não, você vai saber o que falar. Então, olha que interessante isso que eu acabei de falar. as histórias, as histórias podem ajudar na diminuição da violência. Isso não é acolhimento, é um super acolhimento, é demais, é demais. Então, de novo, o mundo da escola, ele tem, ele é importantíssimo, é o canal dessa literatura, mas isso pode ser expandido, pode ser expandido demais. E no hospital, de novo, no hospital, às vezes a criança não tem como falar, porque ela está o dia inteiro sobre demanda das coisas que acontecem, que precisa ter injeção, precisa ter... E a história vem pra poder ajudar a criança a se expressar, ajudar ela a ser criança. Isso vale pra criança, vale pra adolescente, vale pra jovem. Eu li histórias pra bebês em hospitais, eu li histórias pras crianças, crianças em quimioterapia, em hemodiálise, eu li histórias pra crianças na UTI, em coma. E por que em coma? Porque os médicos sempre falam quem teve essa experiência terrível de ter alguém que está em coma, é uma experiência terrível. Se você pergunta pro médico, o médico diz assim, fala com a pessoa, porque a última coisa que a gente perde dos sentidos é a audição. É a audição. E as pessoas, os médicos dizem, fala com a pessoa. meu pai, que faleceu faz muitos anos, ele passou por, antes de falecer, ele entrou em coma. E a gente conversava com ele. É a última coisa que se perde, a audição. É a audição. Então, você usar a narrativa pra isso é uma coisa poderosíssima, é um super acolhimento. Aqui, o que mais que eu queria falar sobre vocês? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Eu tô aqui tagarelando, você sabe que o Edvaldo, sabe que eu adoro interagir com as pessoas e não sei se vai aparecer alguma pergunta aí pra vocês. Aí se tem, eu tô tagarelando aqui, ah, tô aqui vendo aqui o roteiro, mas quero saber, eu quero parar um pouquinho pra eu beber água pra vocês perguntarem alguma coisa. Oi, Edvaldo, que você perguntou. O Ila, tem muitas, deixei os comentários ativados durante um tempo pra deixar você mais tranquilo com relação à tela, mas uma questão que se emenda aí com o raciocínio que você fez, que a história reduz a violência. nós temos falado aqui desde domingo passado, ele é sobre o acolhimento da perspectiva da escola pra criança. A escola se torna acolhedora e recebe a criança. Mas, e o fato de literatura poder ajudar a criança a ser uma pessoa mais acolhedora, não só na escola, mas pela vida? Ila? Você pode repetir a última parte que deu uma cotada pra mim? Sim. como que a escola pode colaborar com a constituição de crianças, de pessoas adultas que sejam mais acolhedoras, não apenas no ambiente escolar, mas na vida como um todo? Então, vamos lá. Primeiro, assim, a gente tem que fazer o melhor possível, Edvaldo. A gente não sabe o resultado. Então, eu acho que tem uma questão muito, um peso muito, muito forte em relação aos professores. É uma carga muito grande, né? Quer dizer, os pais põem essa carga em cima de vocês, as famílias, os estados, o município, as secretarias, essa escola particular, enfim, você tem, é uma pressão muito forte pro professor, né? De melhorar a sociedade, melhorar o ser humano e fazer, então, acho que isso é um pouco complicado. Acho que o que a gente tem que fazer, talvez, acho que funcione bastante isso, funciona, por exemplo, comigo, é fazer o melhor possível. É o melhor que a gente pode. pro outro, né? E não tá com essa carga, eu preciso formar um menino que seja o melhor menino. A gente não vai saber nunca disso, pode dar tudo. Não tem casos de famílias super, pais super bacanas e lindos, maravilhosos, e aí sai um filho lá que é um rebelde, que é um transgressor, um menino que desvirtua. E às vezes tem casos de famílias completamente desestruturadas, pais negligentes, de repente tem lá um filho que é uma coisa espantosa de diferente. Então, claro que a gente sabe, né, Edivaldo, que famílias desestruturadas a chance muito grande das crianças também serem desestruturadas. A gente sabe que famílias mais estruturadas mais chance dos filhos serem também. Mas não é 100% de certeza, não é uma regra, porque a vida não é exata, a vida não é uma regra. A gente não tem esse controle todo. Então, o que eu tenho pra minha vida e pra educação é que a gente tem que fazer o certo e o melhor, porque a gente pode. e o resto é com a criança e com a família. Então, o que é o certo, o que eu acho que é o certo e o melhor pra educação dessas crianças nesse país? Primeiro, partir das bases. Não adianta a gente ficar falando aqui de cidadania e de independência e de autonomia e vai falando sobre e por que vai falar e fala de avaliação. se a base não tivesse estruturada. E qual é a base? A criança, toda criança brasileira, que a gente não tem isso, ela precisa saber ler e escrever, Edivaldo. Antes de pensar, a independência não existe sem o cara saber ler, escrever e fazer conta. Que é a terceira coisa. Ler, escrever, fazer conta e estar ligado ao mundo da ciência. Ciência, saber coisas básicas do mundo científico. e é nessa ordem mesmo que eu tô colocando. Primeiro, ler e escrever, porque matemática, sem ler e escrever, é zero. Não adianta nada. O moleque pode ser bom de conta se ele não lê o enunciado. João foi comprar dez laranjas. Custava cem reais. O cara precisa saber ler pra fazer conta. Então, é nessa ordem. Tem que saber ler, escrever, fazer conta, ciências, mundo da arte e da cultura. Tendo essa base, que os países já passaram por isso há anos, há décadas, e a gente ainda não, a gente pode partir pra questões mais elevadas nesse sentido. Então, isso falando do geral das escolas no país. Claro que você tem ilhas de excelência nas escolas públicas brasileiras. Eu conheço vários no Nordeste. Eu sempre falo do Piauí, que eu adoro o Piauí. Conheço no Maranhão também escolas de excelência no Ceará. Conheço escolas de excelência em quase todos os estados que eu fui tem ilhas de excelência. Mas são ilhas. Eu não quero ilhas. Eu quero um continente de excelência. Precisamos de um continente de excelência, não ilhas. Então, a gente quer todas as crianças, não deixar uma criança sair da escola sem saber ler e escrever. Porque é uma tragédia. Se vocês pegam as últimas pesquisas, vocês sabem, são professores, né, pessoal? O pessoal do ensino médio, a quantidade, além da evasão que está rolando, como que esses jovens saem sem saber ler e escrever e fazer conta? Isso é uma tragédia. Então, como você vai falar sobre autonomia, independência e acolhimento? Então, essa é a primeira coisa. Então, fazer o melhor é isso. Então, quem trabalha com educação básica, quem trabalha com educação pessoal, vocês trabalham com educação básica, os primeiros anos, principalmente, educação infantil, educação básica, fundamental um, dois, também, mas essa básica. não deixem nenhuma criança para fora disso. Não abandonem nenhuma, no sentido, ler e escrever, fazer conta. Partindo disso, vai construindo o edifício para fazer um lindo castelo, fazer uma linda cidade e que ele possa explorar essa cidade. Porque não adianta fazer ao contrário. Agora, o mundo das histórias ajuda nisso completamente. Vocês querem que eles se encantem com as palavras, com ler e escrever? Leiam os históricos. põem palavras na cabeça deles, desde pequenininhos. Eles vão se voltar para os livros, vão se interessar, desejar as palavras, desejar o texto, desejar escrever a sua própria história. E, nesse sentido, a gente vai construir um país. O que me preocupa muito, às vezes, que a gente negligencia o básico, é como a gente, cara, sair na rua com um boné pelado. Um boné lindo, um chapéu lindo, um chapéu lindo, colorido e com penas, não sei o que, lindo, todo mundo. Mas você está pelado. Você está pelado. Primeiro, tem que estar com cueca, tem que estar com uma calça, tem que estar com uma camisa, tem que estar com um tênis bom para poder não se machucar o pé, tem que ter um lanche bom para não passar fome. e depois pensa no carnaval, na coisa ali. É o básico. Então, a gente precisa correr para isso, no país como um todo. De novo, deve ter muita gente aqui que trabalha em escolas de excelência, porque existem no Brasil. De novo, eu frequento de norte a sul. Mas, de novo, são ilhas. Então, é poder isso se disseminar por tudo que é canto. Se disseminar. Eu não vejo solução para o país, Edivaldo, na educação. Se as estruturas básicas dessa casa que a gente quer montar, as ligas, não estiverem bem fincadas. A alfabetização, que a gente bate o pé nisso o tempo inteiro. Não deixar uma criança sem saber ler e escrever nesse país. Não deixar nenhuma sem saber fazer conta de matemática. Fundamental. E a relação com a literatura ajuda? Claro que ajuda. Por que ajuda? Porque sem imaginação, galera, não tem aprendizagem. Essa conexão que a gente pode fazer. Sem imaginação, não vai ter aprendizagem. Os grandes gênios da humanidade, da área de exatas, da física, da matemática, da geometria, toda essa galera, gênio, todo gênio, eram muito criativos também. Trabalhavam com imaginação. Não é uma coisa separada. Os caras trabalhavam com imaginação, com mundo abstrato. Adoravam muitos desses gênios, posso citar aqui uma live inteira desses caras, a vida deles, eles adoravam escutar música, adoravam escutar história, adoravam ler literatura, tocavam instrumentos musicais, gostavam de teatro, porque eles sabiam da importância da imaginação para o cara poder imaginar contas maravilhosas. É essa a relação que a gente tem que fazer com isso. É essa a relação. Muito bem, gente. Iguiland, eu estou dizendo aqui para a gente que não há aprendizagem sem imaginação. Olha só, nós vamos encerrar essa live agora e vamos reiniciar outro logo em seguida. Está acabando o nosso tempo aqui e nós temos três livros sobre os quais provavelmente o Iguiland vai querer falar. Estou mostrando aqui para vocês. estes livros estão na apresentação. Aliás, são quatro livros, né? Esse daqui, olha, que é bem interessante também. Então, vamos fazer o seguinte, vou encerrar essa live, já voltamos. Antes de encerrar, vocês não vão me ver se vocês não me seguirem no Instagram. Por favor, me sigam no Instagram. Põe aqui no Instagram, Edvaldo. Põe antes de encerrar que temos quatro minutos ainda. gente, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquela foto tradicional aqui, Ilan? É ilan.breman, pessoal. É ilan.breman, me sigam no Instagram, senão eu vou embora e não volto mais. Isso. Só volto, só volto na abertura da próxima semana. Olha, eu vou desativar os comentários para vocês fazerem uma foto e subirem para os stories aí, rede pedagógica e ilan.breman. Opa! Olha lá, o pessoal começou a me seguir, isso mesmo, isso mesmo, Damia, obrigado por me seguir. Olha lá, gente pedagógica, olha lá, colocou aqui meu nome, ilan.breman. Isso daí. Obrigado por me seguir, muito bem. Muito bem. É isso aí. Gente, olha, tirei os comentários, então, podem fazer uma foto e depois colocar nos stories, tudo bem? E nós voltamos daqui a três minutos com o Ilan.breman, que aqui, aproveite, pessoal, para chamar a sua amiga ou seu amigo, trazer as crianças para conversar, aqui não tem censura nenhuma. Tá? Então, vamos encerrar essa live agora e daqui a um minutinho nós já voltamos aqui com Ilan Breman e rascunha a sua pergunta também que ele vai responder aqui ao vivo para você. Esta é a nona semana rende pedagógica e estamos aqui com o minicurso literatura e acolhimento com Ilan Breman. Tchau, pessoal. Tchau, Ilan. Daqui a pouquinho voltamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.